Salve, salve, galera! Aqui é o Raus e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato, galera! Bora pra mais altas... Eita! Mais altas aventuras aqui, galera! Bora jogar, então, que hoje a gente tem muita coisa pra fazer, mano! Aqui tá o nosso Zé Curubu, certo? Eu pedi nome pra vocês, pra vocês deixarem nome, mas várias pessoas deram várias sugestões e nenhuma sugestão, vários likes e vários comentários pra ser uma unanimidade. Então, não tem como eu escolher um, porque quase todos eles têm a mesma quantidade de likes e de comentários. Nesse caso, então, ó, vamos pegar a tag aqui, galera, certo? Vamos pegar aqui uma Anvil e vamos tacar ela aqui, ó. Tacar ela aqui do lado, aqui, ó. E aqui a gente vai colocar... Já que ninguém deu o nome, eu vou escolher Zé Curubu. Hoje, a gente vai mudar daqui, galera. Ah, Raul, já vai desistir do projeto Asgard? Na verdade, não. Na verdade, o projeto Asgard, ele vai ficar aqui, certo? A gente vai vir pra cá. Só que pra mim construir aqui... Dá um ligo, galera, ó. Já tá determinado aqui o lugar onde a gente vai construir, né? Eu fiz aqui. Só que, cara, como que eu vou construir aqui, cara? Pra gente construir isso aqui, galera, a gente vai precisar de voar, cara. Não tem como eu fazer isso agora. E, enquanto isso, a gente vai ficar morando ali no meio do nada? Não. A gente foi convidado pra morar na Vila Stonks, galera. Vila Stonks Craft. Morar lá com o Deletinho, com o Bruninho, Apu, LG, Forevinho. Eles fizeram a vila, certo? E eu fui convidado pra morar lá. E a gente vai mudar pra lá, então. Tem mais o Gringo, a Iuta por perto também, o Sr. Pedro e o Fênix. Que eles não são do Stonks, mas eles são chegados nossos. Então a gente vai pra lá, certo? A gente vai mudar hoje. E eu já vou fazer a construção lá e a gente vai fazer a nossa casinha lá. E o que acontece? Eu vou fazer uma casinha bem bonitinha, estilo survival. Bem, bem bonitinha pra ficar legal. E embaixo dela a gente vai fazer a base do cientista louco. Embaixo dela a gente vai colocar as farms, os computadores, as coisas que a gente vai usar. Beleza? Mas antes de ir pra lá, galera, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é que a gente deixou fazendo aqui Dark Matter. Eu já peguei três aqui, ó. E aqui tá fazendo o que que eu não lembro? Ah, aqui é a Adder's Firm. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é o seguinte, a gente vai trocar esses MK Collector. A gente vai trocar pro level 2, cara. Vamos pegar o level 2 dele. E agora a gente vai fazer o upgrade que a gente quer. Aí. Pronto, agora a gente tá com o MK2, galera. Agora tá firmeza isso daí, mano. Então vamos aí, vamos começar a mudança. Primeiro deixa eu ir lá mostrar pra vocês a vila. Pronto, galera. Chegamos. Estamos aqui na vila. Temos aqui a casa do nosso querido prefeito da Letinho. Lembra dele, né? Ó. O gringo já tá voando ali, sortando fogo pela bunda. Tem ali uma construção extremamente bizarra. Mas vai passar no canal do galera pra ver o que que é isso aí. Eu não entendi o que ele falou. Ó, eu coloquei aqui. Espero que ninguém tenha arrancado. E aqui é mais ou menos do lado da casa do Bruninho. Eu só tenho que ver se quando ele chegar, se ele vai precisar usar isso aqui. Se ele vai querer usar essa parte aqui. Mas eu acho que ele não vai querer usar não. Infelizmente não vai ter como fazer timelapse. Porque o modo de replay não está funcionando, galera. Sempre inteiro. Trazer ela pra cá, fazer ela bem aqui, gente. Com o passe de mágica. Presta atenção, hein? Não pisca não, senão você perde. Com o passe de mágica. A nossa casa vai aparecer aqui, ó. Exatamente aqui, hein? Olha aí, ó. Piscou? Ó. Cuidado, hein? Pisca não, hein? Se você piscar, você vai perder, hein? Pisca não, cara. Piscou, piscou. Eu vi que você piscou, hein? Você perdeu, hein? Ih, mano. Piscou, cara. Perdeu a casa, cara. Olha. Aí, piscou, hein? Piscou, hein? Piscou, hein? Ah, se você piscou, você perdeu, hein, galera? Paquia danada, fi. Olha que bonitona. Nossa casinha humilde. Falta decorar. Falta fazer detalhes. Falta muita coisa. Eu fiz aqui no fundo da casinha do nosso querido Bruninho. Crack 2zinho. Ó, como eu não preparei nada, que foi tudo de supetão, vou te dar isso aqui, ó. Ah, minha terra? Alô, próximo servidor aí, Veno. Vai bater pro irmão Fernando Assassino. Caraca, mano. Dá uma zoada legal aí, ó. Pra promover esse encontro maravilhoso, vamos todo mundo pegar arma e dar tiro pra alto? Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, deixa o Veno, deixa o Veno. Deixa o Veno pra carma dele. Tá sendo o meu primeiro episódio do Minecraft Ultimato. Essa série aqui gigantesca, esse monte de youtuber brabo. Muito obrigado, Florevão, pelo convite. E tem aqui muita gente boa, velho. O Deletinho aqui, o LG, o Nerd House. Cadê mais alguém aqui do lado? Tem o Feromonas. Tem muita gente bacana, mano. Obrigado pelo convite, Florevão. Não, pede pra flodar Venoninho. Quem nunca foi um Venoninho na vida? Todo mundo é Venoninho. Somos todos Venoninho nos comentários. Ô, Venon, o maior prazer do mundo ter você aqui na série, velho. De verdade. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Quando você decidir onde você vai morar. Tá ousada, mas pode pegar. Tá ousada, mas pode pegar. Ah, tá ousada, mano. A gente ignora a manchinha ali embaixo. Nem na rádio. Sem querer, sem querer. É que manchou, velho. Beleza, velho. Que isso, é isso. O Dolet tá imitando o Venon. Ele na bunda, ele na bunda. Desculpa, desculpa. Vamos deixar ele gravar, gente. Arrubindo a minha rádio. Caraca, tá quase. Tá quase. Só falta o Vinição pra me zerar a vida. Só falta o Vinição. Vamos voltar na calma. Vamos voltar na calma. Vamos lá de lá. Só falta o Vinição pra me zerar a vida. É o Doletinho. Não, eu tô zerado. Eu já zerei. Teseercraft, Venon Extreme. Só falta o Vinição, cara. Dos meus... Dos caras das antigas que fizeram tá aqui, cara. Assim, inspiraram eu fazer o vídeo, velho. E aí, galera. Agora tudo que a gente precisa fazer é alguns pequenos detalhes. Trapdoor, cara. Vamos fazer trapdoor. Vamos pegar vasos. Vamos colocar aqui. Beleza. A gente pode pegar uns Bonimil. Que deixa ela... Deixa ela de forma homogênea. Acho que é isso a palavra. Mas aqui na frente aqui a gente vai colocar... Aqui a gente vai colocar... Banzai. A gente vai colocar umas bonsai que assim a gente coloca... E se... Como elas não tem fundo, né? Não tem... Não são... É... Funil. Elas não... Elas vão crescer. Vão ficar 100% e vão ficar travado em 100%. Tá ligado? Vai ficar bem bonitinha. Essa casa aqui é a casa que a gente trouxe aqui pra vila dos youtubers, galera. Essa aqui não é a vila Stonks, não. A vila Stonks ainda vai ser criada ainda. E vai ser similar à vila Brackman. Veja a hora de poder voar, velho. Veja a hora de poder voar, velho. Eu ia fazer o... Angel Ring. Mas eu acho que eu vou fazer logo a Red Madra, galera. E aqui a gente coloca a florzinha vermelhinha, ó. Bonitinho. Certo? Daorinha. Agora a gente vai ter que colocar trapdoor em tudo. Esse daqui é vanilão, né, cara? Eu não queria fazer com o vanilão. Mas é, fazer o quê? Beleza, beleza, beleza. Aqui embaixo também a gente tem que pôr, galera. Põe em cima e embaixo. Tem que pôr em tudo. Dá aquela impressão... De janelinha que fecha a todos os lados, né? Aqui em cima a gente pode pegar e botar slabs, ó. E eu acho que acabou, galera. Eu acho que finalizamos. Deixa eu ver. É, ficou legal, ficou legal. Ficou as arvurinhas. O servidor tá aparecendo a carroça. Beleza. Faltam só umas lampinhas, lampadarinha, lampadarinha. Lampadarinha, lampadarinha. Deixa eu ver. Lemp. Pronto. Tá prontinho. Belezinha. E agora a gente já tem, já, uma casinha pra chamada de nossa, né? E essa aqui não é a Vila Stonks. Essa daqui é a Vila dos Youtubers. Bom, galera. Agora que a gente finalizou a casa, já guardei tudo. Vamos lá no manuseio. O manuseio tá jogando, galera. Vamos. Drei Spock. Ai, caramba, é o Spock. Eu fiquei vendo. Drei Spock. Quem que é Drei Spock? Galera, vamos lá no manuseio. Eu vou chamar ele aqui pra ele dar uma olhada, né? Pra ver o que ele acha da nossa casa. Porque o manuseio, ele é pro play de construção. Ele é pro builder, galera. Nossa, você tá doido, filho. Tem até isso aqui no Ultimato, filho. Vamos lá. Vamos lá visitar ele lá, chamar ele pra cá. E ver o que ele acha da nossa casinha, mano. Aí, galera. Chegamos aqui na casa do Zeio. Oi de casa. Aô. Aê, Zeio. Foi azabar mais não? Eita, pega. Tá barbudo, velho. Caraca, esse peitoralzão aqui é domo de ferro, né? Peitoral? É, olha aqui, ó. É não, esse aqui é o Luffy, pô. Não curte anime? É o Luffy do One Piece. Ó, tá aí uma jardineira pra você. Quando você for mexer com as plantas lá, se tu veste ela. Vai ficar carato. Ah, não. Melhor o que o cara me deu, né? Ah, não, rapaz. Vocês estão vendo? A gente é um presente mó boa, cara. Eu não tenho nada, velho. Pô, fiquei sabendo que você tem uma casa, mano. É, então. Eu queria mostrar pra você que você é pro builder, né, mano? Eu queria ver se você dá uma provis lá na... Vem cá, ó. Aqui no fundo, aqui, ó. Ó, ele já tá mexendo com o bagulho doido. Não tem, ah, não. Vamos. A casinha bonitinha, essa daqui. Qual? Essa aqui, ó. Que casa? Aqui, ó, na frente. Essa daí que é a minha casa, zé. E aí, gostou da casa? Tá, povos? Cara, ficou muito bonitinha. Não, foi tu que fez mesmo. Ai, nossa, ficou muito bom. Não, eu fiz, eu construí um cal mostrando pra galera, compartilhei. Mas é um tutorial da NET, né? Eu vi o vídeo tutorial, né? Ah, não, mas ficou muito legal. Mas não tá igualzinho, não, viu? Eu mudei várias coisas. O que vocês acharam? Nossa, ficou muito bom, né? Aê. Cara, eu aprendi com o Mano Zeio, filho. Lembra da Minecraft ao Cubo? Isso faz 10 anos. Ah, o Minecraft ao Cubo era bom, hein, mano? Naquela época, eu não sabia construir. 10 anos depois, pô, se não aprendi, pelo amor de Deus, se mata, né? É verdade. Mas ficou muito bom, rapaz. Naquela época, você já sabia, e eu ainda tava aprendendo. Porque aqui, Zeio, é só de faz de conta essa casa, sabe? É só de faz de conta. Aqui é blá, 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 e feijoada, não aconteceu nada. Aqui, ó, a gente vai, eu vou cortar, eu vou fazer um buraquinho aqui, e vou puxar, e vou cavar pra frente, tá ligado? Ali é onde tá vazio, e ali vai ser a minha base subterrânea, embaixo da casa. Ah, entendi, nice, nice. É, tá. Não, porque aqui, ó, a gente tem Project E, não precisa de item. Project E, você guarda tudo na mesinha, velho. Deixa eu, deixa eu dormir aqui pra ajudar o mano Carlinho. Aqui, ó, aqui, Zeio. Olha o Leô aqui, ó. Olha aqui, Zeio. Olha a namorada da house aqui, ó. Olha a house. Ó, não, vou dormir, vou dormir, tô dormindo. Dormi no mato, fi. Tá maluco. Oxi, que lombra é essa, meu irmão? Esse aqui é uma bag, mano. Cara, esse bag é da hora. Esse aqui, você dorme em qualquer lugar. Para de voar, meu. Cadê? Você dorme em qualquer lugar, esse aí, velho. O Leão tá dormindo ainda. Acorda, ragabundo. Essa daqui é pra mim, é? Ó. Deixa eu olhar aqui, MC. Eita, o Leão ficou bravo. Corre que o Leão tá puto. Eita. Ih, meu Deus do céu. Ele desistiu. Coinha house, coinha house. Tu mata o Leão, não, rapaz. Tu mata o do Rio, velho. O Leão tá te pegando. Corre. O Leão tá ali atrás, ele tá parado. Poxa, achei que o Leão tá te pegando. Olha, rapaz. Olha a espada preta. Você quer essa... Ó, rapaz. Vem. Vem, Rau. Vem. Vem na mão. Vem na mão. Vem na mão. Vem na mão. Vem, Rau. Eita, pô. A espada preta. Ah, não. Apelou. 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 Ai, 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 arregui, 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 arregui. Olha os caras, mano. Vai. Pô, eu tinha uma espada aqui, porra. Vem na mão. Vem na mão. Arregui, arregui. Tô brincando, tô brincando. Pô, essa vai é mó da hora. Não tem MC, não, né? Não tem, não tem. Eu dei uma por vendo, cara. Ai, eu tenho uma. Pô, me dá uma também. Eu não quero nada aqui. Você vai ter que reformar ela. Eu não sei como é que faz. Não, não, tô brincando, pô. Eu tenho um negócio aqui, ó. Ah, mas é legal pra ficar dando medo nos outros, que ela faz barulhão. Então, tá aprovado, então. Tá aprovado, tá aprovadíssimo. Aê, pô. Bom, galera, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da nossa construção. Essa é só a primeira de muitas, certo? Várias construções virão. A gente se mudou pra cá, pra Vila dos Youtubers. Depois a gente vai pra Vila dos Stonks e vamos continuar com o nosso projeto Asgard. A gente vai espalhar construções por aí, certo? Então é isso aí. Se gostou do House Luffy, curte o One Piece, deixa aquele gostei, se inscreve no canal. Lembrando que a gente faz live todo dia, às 7h30 da noite, lá na Twitch, certo? Passa lá que o salve é garantido. A gente grava tudo ao vivo e tem várias interações com o restante dos players, né? Que não aparece no vídeo, beleza? Então é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!